Gente, eu vim aqui fazer um desabafo com vocês. Antes de eu falar, eu não quero que vocês me entendam mal, tá? Não quero que me entendam mal, não quero que venham nos comentários falar assim, ah, tá reclamando, pra que teve filho, ah, não sei o que. E entendam, eu não estou reclamando, tá? Eu estou apenas desabafando. Hoje, hoje não, né? Esse mês de abril. Então tá sendo um mês muito agradável aqui na nossa casa. Tá sendo um mês um pouco difícil, um pouco pesado, um mês um pouco complicado, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tá com a cabeça que pensa numa coisa, pensa em outra, tentando resolver algumas coisas, mas tá difícil, tá? Vocês sabem que aqui em casa são os Jus que trabalham, né? Fora. Eu faço artes virtuais, né? Designer gráfico, como eu já falei com vocês, vendo a Avon. Mas nessa época de pandemia, a gente sabe que não tá bom pra quem trabalha em casa, né? Então, eu não tenho tido pedidos constantes de design gráfico, entendeu? Se eu tô tendo 3, 4 pedidos no mês, é muito, né? Coisa que eu fazia 10 no mês, por aí. Então se eu tô tendo 3, 4 pedidos no mês, é muito. E o Avon também não tenho vendido constantemente, porque não é todo mundo que compra, né? E uma pessoa que compra um perfume, um creme, essa semana, na semana que vem ela não vai querer porque ela ainda tem, né? Então, tá complicado. As contas vão vencendo e a gente entra em desespero, não sabe o que fazer, não sabe como recorrer, né? Mas eu sempre agradeço a Deus por tudo e, graças a Deus, Deus não tem deixado de faltar. Semana passada, como eu já falei aqui com vocês, eu tenho um grupo de mães. Não eu que tenho, não sou eu que sou administrador, mas eu tenho um grupo de mães no meu WhatsApp daqui da cidade. E eu faço parte desse grupo. Ao mesmo tempo que eu ajudo doando, eu também recebo doações. Então a gente recebe doação de roupas, só que pro Caio, contra mim se eu precisar. Sandálias, eu mostrei lá no Instagram, que eu ganhei 4 pares de sandália pro Caio, que o Caio tava sem chinelo. Quando eu tenho também, eu sempre dou roupas do Caio, roupas minhas, roupas do Gilson. A gente faz uma bolsa, anuncia no grupo que estamos doando, a pessoa vem aqui e recolhe. Cesta básica. Quando precisam que a gente complemente alguma cesta básica, doando pasta de dente, doando alguma coisa, a gente também doa. E a gente também recebe. Como foi na semana passada que eu recebi a minha cesta básica, que é o que tem nos ajudado. Porque acho que tem... vai fazer 3 meses que a gente não faz compra. Então a gente sabe que a dispensa vai ficando pura, né? A gente sabe que a dispensa vai ficando pura. E sem dinheiro não tem como comprar. Então a gente tem que recorrer a outros meios. Ou pedir pai e irmã, né? Ou pedir sogros, não sei. A gente vai recorrendo. Quando tá faltando um açúcar, um arroz, a gente fala, tem um açúcar pra me prestar? Tem um arroz, tal. Quando tem, tem. Quando não tem, não tem. E os meus pais sempre me ajudam. Minha família sempre me ajuda, graças a Deus. E eu sou muito grata a Deus por isso. Porém a gente sabe que isso não é obrigação deles. Não é obrigação dos meus pais, não é obrigação da minha família me ajudar. Eles ajudam porque eles querem. Porque eles são pessoas boas de coração e bom. Então eles fazem porque eles querem. Não é porque é uma obrigação deles, porque eu sou parente, nada disso não. Entendeu? Mas a gente sabe que todo mundo chega no limite. Então às vezes não dá mais e a gente tem que aceitar e trocar o nosso barco, né? Além dessas dificuldades todas que a gente passa e muitas pessoas não veem, Muitas pessoas não julgam por conta disso. Muitas pessoas nos julgam e têm nos julgado pela questão das doações, né? Igual eu postei lá no Instagram a respeito das sandalinhas que eu ganhei pro Caio. Teve uma pessoa que veio no meu direct e falou que eu tava pegando doação de quem precisa. Porque eu não preciso. Porque eu tenho dinheiro e eu posso comprar a sandália que eu quiser. Entendeu? Quem acompanha no canal viu a luta que foi pra gente montar esse quartinho do Caio lindo desse jeito como ele é. Quem acompanha aqui no canal desde muito tempo sabe como foi a luta que a gente teve pra poder montar esse quarto do jeito que tá. Sabe que a gente ganhou esse PVC do meu quarto, entendeu? Às vezes as pessoas veem assim que tá bonitinho e tal, tem muito dinheiro. Veem a nossa televisão, né? Então vê o meu computador, né? Vê alguma coisa e acha que é... Acha que a gente tem muito dinheiro, acha que as coisas são fáceis e tal. Mas não sabe a luta que foi pra poder pagar. Não sabe de quantas vezes a gente dividiu pra poder pagar. E ter aquela televisão, poder falar que é nossa. Porque a gente só pode falar que é nossa depois que a gente termina de pagar. Entendeu? O computador eu ganhei. Foi meu pai e minha mãe que me deu. Quando eu tinha 15 anos. Entendeu? Esse celular que eu estou gravando pra vocês. Foram os meus pais que me deu. Entendeu? O PVC eu ganhei da minha família. Então, gente, as pessoas não podem julgar sem saber. Ah, ela não precisa porque ela tem uma televisão boa. Ela tem um computador, não sei o que, não sei o que. Ela não precisa. Gente, se eu pudesse comprar, como a pessoa disse. Ah, ela pode comprar a sandália que ela quiser porque ela tem dinheiro. Gente, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro pra comprar a sandália que eu quisesse. Eu jamais ia me esbanjar. Eu ia ajudar quem precisa. Da mesma forma que eu sou ajudada. Então, por isso que eu falo pra vocês. Eu não quero nada pra me engrandecer, pra mim, pra mim, me exaltar, não. Entendeu? Tudo que eu faço, tudo que eu ganho, tudo que eu recebo, eu agradeço a Deus e exalto a Deus pela vida da pessoa que me ajudou. Entendeu? Eu jamais iria fazer alguma coisa pra me engrandecer. Eu jamais pegaria uma sandália que estão doando se eu não estivesse precisando. Eu jamais receberia uma cesta básica se eu não estivesse precisando. Se a minha dispensa estivesse cheia, eu não teria pegado a cesta básica. Entendeu, gente? Então, as pessoas não podem julgar sem saber. Só quem passa aqui dentro de casa, quem sabe, né? Os meus pais, que tá sempre junto, que sabe das coisas que se passam, que se eles quiserem falar alguma coisa, eles podem falar porque eles sabem o que acontece. Entendeu? Mais ninguém se passa aqui dentro pra poder saber. Entendeu? Então, ninguém pode sair julgando outra pessoa. É difícil a gente, as pessoas julgam a gente sem motivo, sem saber. Entendeu? E eu acho isso muito errado. Eu fiquei muito chateada quando eu mostrei lá no Instagram a sandalinha, toda feliz, agradecendo o grupo, né? Pelas sandalinhas e tal. E a pessoa veio me julgar, falando que eu não preciso. Entendeu? Que eu tenho dinheiro, posso comprar o que eu quiser. Entendeu? Igual, eu tenho meu canal no YouTube. Eu já comecei a te falar com vocês que eu ainda não recebo. Seria uma bênção de Deus pra mim se eu recebesse. Que esse dinheiro já ia me ajudar, mesmo sendo pouco. Ele já ia ajudar nas despesas da minha casa. Porém, a gente ainda não recebe. O nosso dinheiro, ele está bloqueado. A nossa receita, né? Os anúncios, eles já estão liberados. A gente conseguiu liberar os anúncios. Porque eu já entrei em contato com o pessoal do YouTube e não obtive respostas à questão disso. Quanto à receita, a receita continua bloqueada e eu não consigo receber porque eles não sabem o motivo que foi bloqueado. Então, eles não estão conseguindo desbloquear. Enquanto isso não acontece, eu venho pedir a vocês que sempre estão assistindo os meus vídeos, que curtem, compartilhem pra outras pessoas. Pra poder ajudar o nosso canal e automaticamente ajudar a nossa família, entendeu? Então, gente, é isso que eu peço a vocês. Pra vocês me ajudarem. Compartilhem os meus vídeos, compartilhem o meu canal com outras pessoas. Pra que esse sonho, que eu sei que não é só meu, que ele possa se realizar o mais breve possível, entendeu? Que o meu sonho é que eu consiga receber com o meu canal, pra que eu possa ajudar nas despesas da minha casa, entendeu? Não quero receber pra luxo, pra me engrandecer, pra nada de funcionar. Eu quero receber pra poder ajudar nas despesas da minha casa, entendeu? Pra pagar contas. Porque é muito difícil. Aí é outro ponto que eu vou entrar pra desabafar com vocês. A questão de trabalho. A minha vontade de trabalhar é muita. Quem convive comigo sabe. Que eu pego qualquer coisa. E vocês já viram aqui que eu já entreguei panfleto. Já fui atendente de padaria. Já trabalhei em hospital. Já trabalhei cuidando de idoso. Já trabalhei de várias áreas possíveis. E agora eu trabalho em casa, fazendo meu designer gráfico, vendendo meu avô. Mas como eu falei, não é muito. Então, agora com o Caio, fica mais difícil ainda de eu trabalhar. O Caio tá pequeno, ele vai fazer dez meses. E ele não desgruda de mim. Tem dias que eu não consigo fazer nada. Absolutamente nada. Até pra mim escovar os meus dentes, eu tenho que estar com ele no colo. Porque às vezes ele tá muito enjoado. E só quer ficar no meu colo. Não quer ficar no chão. Coisa de cinco, dez minutos pra escovar meu dente. Então, tem dias que tá muito difícil. Porque é fase dele. Entendeu? Mas ele é muito grudado comigo. Tem dias que ele não quer nem ficar com o Gilson. Que é pai dele. Só quer ficar comigo. O Gilson pega ele do meu colo e ele começa a chorar. Ele não fica com ninguém. Não adianta vocês falarem assim. Ah, sua sogra mora aí. Deixa ele com a sua sogra. Que você consegue trabalhar. Ele não fica, gente. Não fica. Por isso que todas as vezes que a gente vai na rua, a gente tem que levar ele. Porque ele não fica. Eu estou à procura de emprego, vai fazer sete anos. Sete anos que eu saí da padaria onde eu trabalhava. Dentro desses sete anos, é só colocando currículo. Colocando currículo, colocando currículo em tudo quanto é área. Igual eu já contei lá no Instagram, que eu já coloquei currículo até pra garir. E não consegui. Entendeu? Então, eu penso assim. Tem oportunidade de emprego? Tem. Mas, eles escolhem as pessoas. Tipo, eu sou negra, sou gorda, tenho cabelo crespo. Muitas das vezes que eu fui entregar currículo, eu não estava com o meu cabelo natural. Eu estava de tranças. Ou então, eu estava de entrelace. Entendeu? Então, muitas dessas coisas faz eles não quererem a pessoa só no olhar. Porque eles olham pela fisionomia. Eles não querem saber do currículo. Porque eu, graças a Deus, eu tenho um currículo bom. Mas, eles... A maioria das pessoas não olham pelo seu currículo. Eles olham pro seu físico. Então, dentro desses sete anos que eu distribuí currículo, eu perdi as minhas esperanças. Entendeu? Até porque, antes de eu engravidar o cara, eu já não estava distribuindo mais currículo. Entendeu? Tanto indo entregar, tanto currículo pelo e-mail. Não mando mais. Perdi as minhas esperanças de armar o emprego. Por isso que agora eu priorizo trabalhar em casa. Entendeu? Então, eu faço o que eu posso. Tudo que eu posso pra ajudar, eu faço. Entendeu? E, graças a Deus, até hoje, Deus não tem deixado faltar. Porém, a gente sabe que as coisas começam a apertar. Aperta de um lado, aperta do outro. Até que chega um momento que a gente não aguenta mais. Entendeu? E isso é o que está acontecendo agora. Esse mês, vocês perguntaram a respeito do mês versário. A gente não conseguiu fazer. Por conta disso. Tem coisas atrasadas que a gente não conseguiu pagar. Então, a gente sabe que quando atrasa uma, automaticamente vai atrasar todas as outras. A gente sabe disso. Então, isso é o que está pegando hoje. Entendeu? O que está difícil. Então, teve algumas pessoas que perguntaram. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram. A respeito do mês versário. A gente não fez. Vai ser o primeiro mês versário que vai passar em branco. Entendeu? A única coisa que a gente fez foi tirar a foto dele com a fantasia que a minha mãe fez. Depois eu vou até mostrar pra vocês. Entendeu? Tanto é difícil. As coisas vão se apertando. E quanto mais apertadas ficam, piores são pra poder resolver. Mas, Deus é conosco. Não nos deixa faltar. Nós estamos com saúde. Estamos com vida. Mesmo que temos só arroz e feijão. Não temos carne. Ou então, temos só arroz e uma batata. Deus não nos deixa faltar. E eu sempre agradeço a Deus por isso. Tá bom, gente? Vocês viram aí o almoço de domingo aquele dia. Foi um almoço simples. Eu falei pra vocês. E Deus não nos desampara. Tá bom? Esse é o meu desabafo que eu vim fazer. Eu teria outras coisas pra falar. Porém, já deu 14 minutos. Não é todo mundo que vai querer assistir esse vídeo. Não é todo mundo que vai assistir o vídeo inteiro. Entendeu? Muitos vão pular. Muitos vão entrar no começo do vídeo e vai sair. Entendeu? Ninguém vai assistir até o final. Mas eu precisava vir aqui desabafar. E acontece muito mimimi a respeito. Eu não consegui fazer as minhas coisas por conta do Caio. Caio é pequeno. Eu sou mãe de primeira viagem. Eu aproveito ao máximo todo o tempo que eu tenho com o meu filho. Então, se ele me pede o colo, eu jamais vou negar. Eu dou colo a ele todas as vezes que ele me pede. Entendeu? Então, se eu tô fazendo comida, ele tá chorando. Eu falei com ele, espera. E ele continua chorando. Eu vou lá, desligo o meu fogo e pego ele. Deixa a comida. Se acabei, se acabei de fazer, acabei. Se não acabei, não acabei. Vai ficar sem acabar. A minha prioridade, hoje em dia, é ele. E eu não consigo ficar escutando mimimi. Que é. Entendeu? Eu soube essas pessoas que falam na hora, falam na cara. Então, gente. Eu escuto muito mimimi. Porque. As vezes eu não consigo fazer comida, porque ele tá chorando. Se vocês forem lá dentro, vocês vão ver a cozinha toda suja. A cama tá desarrumada. Porque eu não consigo fazer, porque ele não saiu do meu colo. Ele saiu do meu colo por muito tempo. Agora ele tá lhe brincando. Se eu sair daqui pra ir lá limpar a cozinha ou arrumar a minha cama, ele vai atrás de mim chorando. Porque eu tenho que ficar perto dele. Entendeu? Então, é... O que eu posso dizer? Antes das pessoas virem falando mimimi, mimimi, sem saber, procura saber primeiro ou antes de falar. Ou então, ao invés de fazer mimimi, se oferece pra ajudar. Ah, André, ele não deixou você arrumar a cozinha? Eu vou arrumar a cozinha pra você. Nunca ninguém fez isso. Entendeu? Então, não fica fazendo mimimi, não. As vezes o que você vê nas redes sociais não é nem um terço da minha vida. O que vocês veem nas redes sociais é esse daí, ó. Dezessete minutos, vinte minutos. Poucos minutos da minha vida vocês veem. Vocês não veem nem um terço da minha vida. Ao invés de fazer mimimi, ajuda. Vem aqui e faz pra mim. Ou então, dá um pacote de fralda ao invés de dar opinião. Entendeu? Tem opiniões que são bem-vindas. Tem outras que eu descarto. Bom, hoje ele não quis tomar café, não quis comer fruta, não quis comer pão, não quis nada. Na hora que eu tava na cozinha, ele só quis ficar no meu colo. O biscoito tá aqui, ó. Nem o biscoito, ele não quis comer. Só bebeu água e quis ficar no meu colo. Aí, por aí mesmo, ele tava aqui chorando aqui em cima de mim. Aí ele foi pra lá brincar. Daqui a pouco ele vem chorando de novo pra cima de mim pra ficar no meu colo. É assim, tá? E eu não abro mão disso. Tá bom, gente? Só isso que eu vim falar pra vocês. E antes que vocês falem assim, Abre uma vaquinha pra gente te ajudar. É... Não sei o que. Eu não abro, gente. Eu não abro porque as pessoas podem falar que... Podem não. Muitos já falaram que eu só venho aqui no canal pra pedir. E eu não tô pedindo nada. Quem quiser ajudar, ajuda de coração. Entendeu? Chega, me chama no... No privado, no Instagram, no Facebook, o que for. Fala, falando que eu quero te ajudar. E tal. Entendeu? Eu não faço. Muitas pessoas já falaram pra me fazer. Mas eu não faço por isso. Porque às vezes eu brinco. Falo assim. Ah, quem quiser me dar uma panela nova, pode me dar. Igual eu falava antigamente quando as minhas panelas eram verdes. E as pessoas me criticavam a respeito das minhas panelas. E eu falava, ah, quem quiser me dar panela, pode me dar. As pessoas vinham aqui me jogando pedra. E falando que eu só tinha o meu canal pra poder pedir. Que eu só vim aqui pedir. Então por isso eu não faço vaquinha. E não peço nada. Quem se comove e quem gosta, quem tem um coração bom, sente o desejo de ajudar, ajuda de coração. Então não precisa a gente pedir. A pessoa se oferece e ajuda. Entendeu? Então é isso, gente. Beijão pra vocês. Só um desabafo que eu vim fazer. E esse foi o vídeo, né? Mesmo que não assistam até o final. Esse foi o meu vídeo. E os meus olhos estão assim, ó. São noites mal dormidas. Pensando no que fazer. Tentando arrumar alguma solução. Né? Mais um. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo, tá?